Mãe Dá o Tito para a mãe Para a boca do Tito Dá para a mamãe Pega lá Pega o Tito Pega o Tito Pega o Tito para a mãe Dá para a mãe Pega a Tita Vou pegar a Pedita Eu peguei Pedita Pega Pega a mãe Pega a Pedita Pega a Pedita Pega o Tito Pega a Pedita Tchau, mamãe.